Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Arte em Tecido, ao canal, pessoal. Bora, tô fazendo aqui a barba do Soneca dos Sete Anões, pessoal. Tô fazendo em ponto russo, já estou terminando aqui, ó. Quer dizer, terminando e começar, né, pessoal? Porque a barba dele aqui é bem extensa, mas tenho certeza aí que vai ficar muito bonito. Aqui é o ponto alto, tá? É o terceiro ponto da agulha de ponto russo. Vai ficar legalzinho, já tá ficando, já tá terminando. Um sempre do ladinho do outro aqui, tá, pessoal? Vai ficar jóia. O ponto russo, ele, com fio fino, pessoal, não cansa a mão tanto, tá bom? Eu consigo fazer por mais tempo. Não quer dizer que movimento repetitivo não cansa. E com o tempo, se você fizer muito, né, que nem eu fiz, nem eu venho fazendo, Só sabe o valor de andar, quem ficou preso numa cama, tá, pessoal? Sofri um acidente de moto muito grave. Eu fiquei sem andar bastante tempo. Depois eu completei ainda andando de muleta, tá, pessoal? Mas não é a mesma coisa, tá? Então, eu preso na cama, eu não podia andar, não podia sair. Então, eu, todo tempo, eu bordava. Então, com isso, fiquei alguns meses praticando. Aí, pensa, uma pessoa fazendo uma coisa 14 horas, 15 horas, todo dia. Mas era um passatempo, pessoal. Pensa, um passatempo gostoso que você gosta de fazer e que, quando você não tá... Quando você tá ali tomando remédio, passando o seu tempo, você não vê. Você quer fazer um atrás do outro e... Só que, tudo que é demais, uma hora dá aquele desgaste, tá, pessoal? Por isso que eu sempre falo aí, as minhas experiências. Pra alertar você. Eu tenho amigas, pessoal, que faz crochê há mais de 50 anos. E elas falam que dói muito o cotovelo. Você que é crocheteiro aí, sabe as dificuldades da profissão? A minha amiga fala assim, meus cotovelos ardem. Pessoal, mas ela não desistiu, não. Ela continua fazendo. Mesmo doendo, mesmo... Ela continua fazendo. Porque ela sempre fez pra poder vender os crochê dela. É uma renda essa, pessoal. E ela continua com essa renda essa. Ela tem muitos clientes. E essa demanda faz crescer bastante. Mas só consegue com o tempo, tá, pessoal? Como... Um profissional pra ser reconhecido aí. Não é de um dia pro outro. Uma pessoa pra construir um nome, construir a clientela, leva tempo. Leva bastante tempo. Não é de um dia pro outro. E pode contar aí... Essa senhora já faz... Há mais de 50 anos. Ela começou quando ainda era uma menina. Aprendeu com a mãe o ofício. E faz até hoje, pessoal. Mais de 50 anos. E faz bastante. Tem bastante de comendo. Não quer dizer que... A mulher tá rica. Não, pessoal. É... Com o tempo, se acarreta muitos... Muitos problemas. Inclusive os desgastes... Nos braços, no cotovelo. Opa. Minha agulha que tá quase caindo. Minha agulha mágica. Esses são os desgastes. Se você... Ter um hobby aí... Faz ele... Há muito tempo. Sempre, pessoal. De algum trabalho, vai ter alguns desgastes. Pessoa que trabalha muito à noite. Vou contar uma história pra vocês aqui, ó. Até a minha mãe... Minha mãezinha. Ela se aposentou... Em 2015. Em 2016. Eu sofri um acidente. Pois... Desde 1989. Ela trabalha em hospital, tá, pessoal? Então, aí... Há muitos anos. O que que acontece? Trabalha à noite. Quem trabalha à noite aí, pessoal... Sabe o desafio que é... Depois não conseguir dormir de dia. Perde o horário do sono. Não consegue dormir. De repente, no lugar que você mora... Não tem como dormir. Tem criança bagunçando. Tem carro passando pra lá e pra cá. Mora num lugar movimentado. Ninguém quer saber da sua deficiência, pessoal. Então, a minha mãe, ela trabalhou muitos anos nisso. E ela... É um trabalho... Como qualquer outro, pessoal. É desgastante. Mas é recompensador. Ela fala com amor e com carinho... Na psiquiatria, quando ela trabalhou muitos anos cuidando dos pacientes. A senhora fala com as lágrimas nos olhos. De amor à profissão. Os problemas que ela carrega hoje... Dois de cabeça. Constante. Enxaqueca forte. Também problemas no coração. Esses daí são tudo problemas que fazem com que a pessoa não consiga viver bem. Tem que tomar... Tem que estar tomando remédio. Tem problema de pressão. Pressão alta. Tudo falta de dormir, pessoal. Mas ela estava fazendo o seu ofício. Hoje em dia, graças a Deus, ela se cuida. Mas tem muitas pessoas que não se cuidam, pessoal. Não se cuidam. Então, para você aí que trabalha à noite... Eu também já trabalhei à noite. De segurança. Que não é fácil. Cuidar do patrimônio dos outros. Mas é bom. Bom por um lado. E ruim pelo outro. Por isso que o tempinho que você tiver, descansa. Estude para melhorar de vida. Faça aquilo que você deseja fazer. Não pelo salário, mas pelo coração. Porque você fazendo pelo salário... Uma hora você sai fora. Você conseguiu o que você queria. Mas às vezes não. A minha mãe era concursada no trabalho dela. No hospital. Mas ela ficou até os últimos dias da aposentadoria dela. Pessoal, quem trabalha à noite sofre muito. Sofre muito. Quem trabalha no hospital sofre mais ainda. Por causa do sofrimento das pessoas. Todo mundo sabe aí que os hospitais aí... Muitas coisas nos hospitais aí não são certos. Não tem muito médico. Tem muita criança com essa necessidade. Mas os pais vão lá com esperança. Muitos deles são atendidos. Outros não. Depende de onde que vai. Hoje em dia, graças a Deus, tem muita UPA aqui na minha cidade. Então, não fica mais sobrecarregado o hospital. As mães levam as crianças na UPA. Então, daí... Mais ou menos as pessoas que trabalham também, pessoal. Não é fácil. No finalzinho que a minha mãe estava trabalhando no ofício dela, mudaram ela de setor. Colocaram ela pra preencher ficha. Pessoal, é muito humilhação. As pessoas que estão lá querem bater em quem preenche apenas uma ficha. Eles não entendem que não é eles que... Não é quem preenche a ficha que vai atender. A pessoa que está ali, ela se desequilibra muito fácil. Não discordo, pessoal. Não estou criticando. Mas é o que eu vi. Muita segurança, pessoal. Eles fazem o que podem. Pra poder... Dar segurança naquele local. Mas muitas pessoas vão... Passa dos limites com os funcionários. E algumas medidas são tomadas extremamente. Porque não tem jeito. A pessoa ali quer ser atendida. Hospital... Hospital do estado, pessoal. Hospital do município. Às vezes é ruim. Mas então... A minha mãe trabalhou... Até o finalzinho. Trabalhou a sua aposentadoria. Se aposentou. Mas cuidando, pessoal. Cuidando do ser humano. Ser humano é difícil de lidar, pessoal. Difícil. Tá terminando aqui. Tem a parte de cima ali. Eu gosto de falar na minha mãe, porque ela é uma mulher guerreira, batalhadora. Hoje em dia, ela cuida dos animais de rua, ela faz esse trabalho maravilhoso, muito bonito. Ajuda as pessoas que precisam. Ajuda as pessoas que precisam. Quando as pessoas não têm o dinheiro para fazer a caçação, ela paga do próprio bolso. Ela também não faz só isso, tá, pessoal? Ela é... A ONG ajuda também. A ONG ajuda também. Porque onde que a ONG está, ela também está. Ela está se ajudando. Bora aqui, pessoal. Tem várias histórias para contar. Só história boa, pessoal. Porque... A vida da gente é assim, ó. A gente tem que passar as coisas que a gente passou. Se fosse de repente aí uma pessoa que não... Que não dá valor para dormir. Uma hora você vai ter problemas de saúde. Ah, eu não consigo dormir. Quando você é jovem... Eu lembro quando eu era jovem. Faz muitos anos isso. Eu lembro quando eu era jovem. Eu conseguia ficar... Três dias virado. Sem dormir. Dormir um pouquinho já ficava bem. Vai agora, velho, fazer isso. Não consegue, pessoal. Não consegue ficar dois, três dias acordado de jeito nenhum. Ainda mais sem comer direito. Bebendo igual um... Bebendo igual um... Uma jamanta. Então, tudo tem suas consequências. Aí, pessoal. Ele já terminou aqui, ó. Não sei se gravou tudo. Espero que tenha gravado. Fiz com todo o amor. Aí. Onde que vai ser... Onde que vai ser agora? Vai ser aqui, ó. Preciso fazer a barba ali, ó. Outro vídeo longo, tá, pessoal? Vou fazer mais um pouquinho aqui, ó. Esses desenhos não tem contorno, tá bom? Porque a barba... Porque a barba sempre... A barba sempre faz o primeiro. O que vai ser em outro ponto. E... Vou parar o vídeo aqui, pessoal. Muito obrigado pra você que acompanhou até aqui. Deixa eu colocar aqui mais perto. Olha lá, ó. Já terminei o... O mic. Ainda não tirei ele do bastidor. Tá bom, pessoal? Tá no bastidor ainda. Já terminei o outro. E já tô começando esse daqui. Aí. Aí. Aí, ó. Minha mãe falando com o bichinho lá fora. Aí. Terminando aqui, ó. Uma barba aqui. Barbita branca. Aí. Hoje a moda é fazer vídeo curto. Porque quase ninguém tem tempo. Posso assistir vídeo longo. Cada vez as pessoas têm menos tempo. E é assim. As plataformas se adaptam Aquilo que as pessoas estão vivendo. Aí. 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 Fazer esse preenchimento aqui, pessoal. Ó. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Terminando aqui pessoal Vou parar aqui Até o próximo vídeo Deixa um like pra nós se gostar Tá bom pessoal Isso aí Estarei doando os outros bordados Deus abençoe seu dia, sua noite O horário que você Esteja Ouvindo É muito bom ter você por aqui Um abraço Deus abençoe você e sua família E que você consiga conquistar seus sonhos Nunca desista deles Bom Um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau